Olá, olha só o que eu trouxe aqui hoje, o meu colete, meu primeiro colete na verdade, e eu usei ele a maior parte do tempo de escola que eu fui, mas eu vou explicar isso direitinho. Eu usei no final de 2020, que tinha pandemia, então eu fui bem no finalzinho de 2020, e eu usei colete também 2021 inteiro, que foi o meu terceiro ano onde eu me formei no final. Então, eu usei esse aí no finalzinho também de 2021, eu usei esse colete, mas eu usava dessa forma e todo esse tempo deu muito certo na escola, pelo menos, eu me saí muito bem. E vamos lá, vamos ver como que eu posso te ajudar a lidar melhor na escola. Eu deixei ele ali pra ele participar do vídeo com a gente também, né? Eu acho que ele merece, o colete ali merece a participação. Primeiro de tudo, você tem que saber que o colete, ele não vai brigar com você. Ele vai trazer só benefício, se você usá-lo direitinho, se você fizer o tratamento ideal, e se você usar o colete, que é um colete atualizado e que mostra resultado. Porque se você usar um colete muito antigo, que não tem um embasamento científico pra melhora, aí também a culpa nem é sua. Mas, por exemplo, o colete 3D, que é um colete que ele tem evidência científica, ele melhora se você fizer corretamente o tratamento. Então, assim, primeiro, ele não vai brigar com você, ele não tá aqui pra isso. É igual um aparelho de dente, que eu também uso. É um período, então ele é temporário, às vezes, pra algumas pessoas demora mais, pra algumas pessoas demora menos. Mas, é isso, tem que usar. E na escola, muitas vezes, que a maior parte das pessoas que usa colete usa, você tem que encarar, com a cara e com a coragem. Foi assim como eu fiz também. Deixando uma coisa muito clara aqui também. Eu não vou fortalecer a ideia de estar bem todo dia. Pra mim, isso é muito artificial, isso é bem a internet. O que as pessoas passam, muitas pessoas passam isso. Estar bem todo dia, ter uma rotina 100% produtiva todos os dias, a toda hora. Tá dormindo ou tá produzindo, né? Produzindo qualquer coisa. Tá trabalhando e tá dormindo, meu Deus do céu. Então, algumas pessoas passam isso também. Acordou, tá se sentindo a pessoa mais bonita do mundo, a autoestima, ó. Passa até da câmera, a autoestima tá aqui. Eu não vou falar isso. Então, se você tá esperando de mim isso... Ai, que pena. Que pena! Porque assim, tá tudo bem não se sentir bem todo dia. Tem dias que você acorda e fala, nossa, que coisa. Hoje não deu. Hoje eu tô olhando no espelho e não tá funcionando. E eu quero dizer que isso não tem problema. Nós não precisamos nos sentir bem todo dia. A nossa vida, geralmente, tem muitos altos e baixos. E com a nossa autoestima, também é assim. É lógico que eu vou te dar aqui mecanismos. Eu vou te proporcionar algumas ideias que você pode pensar, você pode adaptar, você pode usar. Da maneira que você se sentir melhor. Que você vai aprendendo a lidar melhor com isso. Os seus altos e baixos, eles diminuem. Então, você começa a se sentir melhor ao longo do tempo, mas não 100%. Não é uma fórmula mágica. É um processo lento, é um processo gradual. A aceitação do colete, ela é justamente isso. Eu vou dar um exemplo pra vocês, muito simples. Teve um vídeo da Rihanna que explodiu. Ele viralizou total. De uma mulher perguntando pra ela assim, O que você faz quando você não se sente tão bonita? Dos dias que você não se sente tão poderosa com a autoestima lá em cima? E ela responde simplesmente assim, Eu finjo. Eu finjo. Como assim? Como assim você finge? E aí, eu me identifiquei muito. Por quê? É uma maneira de você lidar com o colete, lidar com o uso do colete. E eu fiz. E eu falei, eu preciso trazer isso. Porque é algo muito legal. Parece estranho. Assumo pra vocês parece estranho. Mas pra mim funcionou. Então assim, o fingimento. O que é esse fingimento? É assim, gente. Na escola, é uma situação muito complicada. Porque você não sabe como as pessoas vão reagir. E no dia seguinte você vai ter que ir uma pra ela de novo. E eu não gosto que no trabalho, em outros ambientes, é assim também. Eu usei essa estratégia e uso até hoje. Em ambientes novos, em ambientes sociais. No geral, isso funciona pra mim. É assim. Aquele dia você não curou bem. Nossa. Ou primeiro dia de aula. Nossa. O meu primeiro dia de aula, quando eu voltei da pandemia, né? No finalzinho. Que voltou de máscara e tudo. Eu vim desse jeito. Porque aonde eu moro aqui, eu vim não. Eu fui. Enfim. Eu fui pra escola desse jeito aqui. Aonde eu moro, é quente. Mas, quando eu digo quente, é muito quente mesmo. É uma cidade quentíssima. Eu não conseguiria ficar usando duas camisetas. Porque senão eu ia acabar passando mal. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele restinho de coragem. Aquele... Tava lá dentro. Mas eu peguei esse restinho de coragem e fui. Respirei 50 vezes. É mentira, tá? Eu respirei ali. E não importa como eu estivesse me sentindo naquele momento. Eu ia ser a pessoa mais confiante daquela sala. Eu ia demonstrar ser a pessoa mais confiante daquela sala. Por quê? Quando uma pessoa... Geralmente, uma pessoa da escola. Aquela que atazana todo mundo. Se ela ver um sinal de fraqueza em você. Você vai virar um alvo também. É uma situação meio triste. Mas, é uma realidade. Você simplesmente... De duas rumas. Ou você finge que não está escutando. É assim. Tudo que é pra você falar, passa pelo outro ouvido. Tudo que vira, volta. O seu colete aqui, foi o que eu fiz também. Ele é uma proteção. Ele é um escudo. Então, todos os comentários que vier, vai voltar. Vai bater e vai voltar. Então, assim. Quando você se demonstra ser uma pessoa confiante. E você mostra que o colete não é um problema pra você. As pessoas, elas não... Elas não... Simplesmente não veem isso como um problema também. Entendeu? Essa é a chave. Você começa a se demonstrar bem. E as pessoas não vão achar isso como um problema. Porque aí, qualquer comentário que você receber. A pessoa mesmo vai saber que não vai atingir em nada. Então, é um mecanismo que eu fui usando. E eu fui começando a me sentir melhor. Até que isso realmente não era um problema. Até que uso o colete não me incomodava nada. As outras pessoas também não falavam nada. E aí, eu acabei passando um ano inteiro na minha escola usando colete. Tinha até alguns intervalos. Tinha alguns intervalos que eu tirava, assim. O velcro, ele faz barulho. Mas ele faz muito barulho. E aí, era o intervalo. Eu tirava e fazia um barulhão. Mas eu tinha que tirar o colete e acabou. E ninguém falava nada. Quando eu vi alguém falar alguma coisa. Eu me interpretava como uma brincadeira. Porque, assim. Se a pessoa tá querendo me atingir ou não. O problema é dela. Eu não vou atingir esse comentário negativo. Eu não vou absorver, na verdade. Atingir, não. Eu não vou ser atingida. Não vou absorver esse comentário. Então, aos poucos. Foi dando certo. Em outros ambientes sociais. Também eu fui fazendo isso. É uma dicasinha de ouro. Que eu nunca tinha contado na internet aqui. Viu? Então, eu espero que te ajude. Eu espero, de verdade. Lembre-se. Você é maravilhoso do jeito que você é. Você tem uma personalidade incrível. Um carisma incrível. E o colete não vai apagar isso. Ok? Conforme vocês vão perguntando. Eu também posso fazer outros vídeos. É muito legal esse feedback. Me dê esse feedback nos comentários. Curte aí o vídeo. Ok? É o meu parâmetro para saber se você está gostando ou não. Comenta aí o que você achou. Como foi o seu processo também na escola. Isso é muito legal. O que você conseguiu fazer para melhorar essa rotina aí de escola. Para poder ajudar outras pessoas também. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Espero que funcione para todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.